Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te falar o que comer antes do treino. Quais são os melhores pré-treinos pra você fazer? Quer saber? Vem comigo! Essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo nos comentários, nas caixinhas de perguntas e também dos meus pacientes em consulta. Mas eu já vou começar falando que tem um grande erro na maioria de vocês. Que é se preocupar muito com pré e pós-treino. Porque não são elas que vão definir os seus resultados. Em certo ponto sim, pra performance e outras coisas. Mas no geral, o que é importante é o dia inteiro. Não adianta a gente pensar no pré-treino e no final do dia comer um monte de besteira. Ou não comer suficiente, ou não fazer a distribuição correta de macronutrientes. Então assim, não dêem essa importância toda pro pré-treino de forma que faça você esquecer do restante do dia. Porque a gente acha que é só o pré-treino que é importante. Que vai fazer eu emagrecer ou ganhar massa. Não é assim. Tá? Tem algumas coisas que você precisa levar em consideração sobre a sua rotina, sobre o seu tipo de treino, horário. E muitas outras coisas pra definir qual vai ser o seu pré-treino. Por exemplo, se você acorda muito cedo pra treinar de manhã e você se sente enjoada, não tem fome. E se sente bem treinando em jejum? Sem comer nada? Cara, tudo bem. Mas se, por exemplo, você tá fazendo muitos quilômetros de corrida e precisa de uma performance e tal, vai ser importante, de repente, sim, você comer alguma coisa antes pra que você consiga completar esse percurso. A gente fala muito sobre o carboidrato ser a principal fonte de energia e comer carboidrato antes do treino. Não sei se você já ouviu isso, se você já pesquisou e tudo mais. Mas se você treina no final do seu dia, depois do lanche da tarde, que tem proteína, que vai ter gordura e tudo isso faz com que a digestão seja mais lenta, cara, tudo bem, porque essa é a sua rotina. Mas então você precisa esperar um pouco mais pra ir treinar. Você teve uma refeição muito mais volumosa que tem uma digestão mais lenta. Então se você for treinar em seguida, pode ser que você se sinta um pouco enjoado, pode ser que você já não tenha essa digestão, essa energia toda digerida e disponível no seu sangue pra você utilizar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Tá, resume aí então, me explica direito o que eu tenho que comer antes do meu treino. Você pode não comer nada, você pode só tomar um café, um super coffee, um chá com uma cafeína. Você não precisa necessariamente comer. Mas, dependendo do nível da atividade física e dos seus objetivos, você pode comer uma fonte de carboidrato. Uma fruta, uma fruta com aveia, uma fruta com mel, um smoothie batido, tipo uma banana com mais uma outra fruta vermelha e um pouquinho de leite de aveia, por exemplo, leite vegetal. Ou você pode bater uma água de coco com uma fruta, um pão com geleia, torrada de arroz com geleia, um toste de pão, banana e canela. Hum, fica uma delícia, viu? Então pense numa fonte de carboidrato, porque vai ser rápido digerido e absorvido. Se você for treinar logo em seguida que você comer, eu sugiro ficar ali mais nas frutas, porque a digestão é ainda mais rápida do que um pão, por exemplo. Mas o pão também tem uma digestão muito rápida e eu como ele várias vezes quando eu vou treinar a corrida. Não, tá bizarro, né? Mas enfim, gente, tá com uma obra, mas não tem o que fazer. Se eu não gravar vídeo, não vai ter vídeo no canal. E se não tiver obra ou avião passando, não é o canal da Thaísa. Aí é só falar nele. Então acordou sem fome, você não precisa comer. Você fez o seu lanche da tarde e foi treinar uma hora depois, uma hora e pouco depois, também você não precisa comer necessariamente. Mas, você acordou com um pouquinho de fome, você vai ter um treino mais longo, você quer mais performance no seu treino, come um carboidrato. Pode ser ali quando você acordar ou pode ser, por exemplo, você fez o seu almoço ou você fez o seu lanche da tarde e você foi treinar duas horas depois e você quer uma performance maior, você quer um carboidrato de rápida absorção, você pode fazer esse pré-treino de carboidrato. Mas, justamente, você vai ainda demorar a treinar? Então, por exemplo, você acorda, toma café e você vai treinar uma hora depois? O seu café da manhã, tendo um carboidrato, ele pode ser o seu pré-treino. Mesmo que seja lá uma tapioca ou um pão com ovo? Beleza! Você daqui a uma hora e pouco já vai ter feito parte dessa digestão e já vai ter essa energia disponível. Então, tudo depende. Mas, de fato, o carboidrato, ele é a nossa principal fonte energética. Então, priorizem ter isso. Mas, atenção! Se você treina de manhã, a sua refeição da noite anterior, o seu jantar, ele é muito importante. Óbvio que existem várias estratégias diferentes. Você pode estar querendo emagrecer, ganhar peso, pode estar fazendo uma dieta mais para low carb ou não. Tudo vai depender. Mas, se você vai fazer um treino que vai te demandar muita energia de manhã, pode ser muito interessante você ter carboidrato à noite. Por quê? A gente tem uma reserva de carboidrato no nosso corpo, que é no fígado e também no nosso músculo, que é o glicogênio. Vocês já ouviram falar? Você come o carboidrato e você forma essa reserva de energia ali no músculo. Isso vai te ajudar ali no treino, na corrida, na musculação. Então, você vai usar esse glicogênio. E aí, é até importante, muitas vezes, que logo após o seu treino, você tenha uma reposição breve, dependendo do treino, de carboidrato de rápida absorção. Come uma fruta. Ou faz, se você fizer o seu café da manhã, uma refeição, consequentemente, logo depois, também funciona. Para que você reponha esse glicogênio e a gente não use o nosso músculo para repor ali a energia que a gente gastou. E a gente não perca a massa muscular. Então, a gente repõe logo esse glicogênio, logo após o treino. Para ali, antes do treino, a gente até precisa do carboidrato. Mas, às vezes, o que a gente consumiu antes é muito importante para aquele treino. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e não tem uma fórmula mágica. Vou dar a minha experiência para você. Eu tenho o objetivo de um pouco de emagrecimento e performance. Por que performance? Eu estou treinando para uma meia maratona. Quando a gente fala de correr 8, 10, 15, 20 quilômetros, a gente está falando de muitas horas, às vezes, de atividade física. Por exemplo, eu vou fazer minha meia maratona em duas horas e pouquinho. Então, a gente precisa, de fato, de carboidrato antes do treino. Senão, o nosso músculo, o nosso corpo, ele vai falhar por falta de energia. Hipoglicemia ou realmente não ter energia para funcionar. Carboidrato é a principal fonte de energia para a gente. Então, eu vou precisar de uma ingestão antes e, às vezes, até mesmo dentro do meu treino. Mas, por exemplo, eu quero emagrecer, então eu estou controlando a minha quantidade toda do dia para ter um déficit calórico. Quando eu vou treinar uma musculação, eu não tenho tanto gasto energético, até porque hoje eu estou fazendo mais um fortalecimento e tudo. Eu tomo só o meu super coffee antes do treino e vou. Mas, se eu acordo com um pouco de fome ou se vai ser um treino muito mais longo, que eu vou demorar muito e tal, eu como uma fonte de carboidrato e, na volta, eu faço o meu café da manhã. E eu sempre como, antes dos meus treinos longos, na noite anterior eu como fonte de carboidrato no meu prato. Então, eu boto arroz, eu boto macarrão, batata, alguma coisa assim. Tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Deu para entender, Lê? Você está fera agora em pré-treino? Você precisa necessariamente comer um pré-treino? O que você come de pré-treino? Quando você treina? É todo dia, é claro. Cinco da manhã eu estou na academia. Eu como um pão com pasta de amendoim e, às vezes, eu bato um leite de castanha com banana também. Mas é porque eu acordo com muita fome. Então, eu preciso tomar um café da manhã bom, assim. É. Andou essa onda aí de que a pasta de amendoim é abominada antes do treino. De fato, ela tem uma grande fonte de gordura. Não é o que a gente precisa necessariamente ali, porque a digestão é um pouco lenta. A gente não vai ter aquela energia da gordura disponível naquele momento. Demora um pouquinho mais do que os carboidratos a serem digeridos. Mas se a gente não está falando necessariamente de uma performance, eu não vejo nenhum problema em você comer. Controle sempre a quantidade para que você não extrapole as suas calorias do dia. Mas eu não vejo um problema. E, inclusive, às vezes, a gordura é bem-vinda em alguns treinos que vão ser muito longos, né? Porque aí você vai ter essa energia liberada ao longo ali no meio do seu treino. Então, na verdade, tudo depende. Não tem uma equação certa. E também depende do que funciona para cada um. Essa percepção do como você se sente comendo uma coisa ou comendo outra é muito legal. E até mesmo se você tem um nutricionista, passar essa percepção para ele e vocês juntos entenderem o que funciona. Até eu mesma, né? Porque quando a gente tem o conhecimento, parece óbvio. Mas na hora que a gente vai fazer, a gente vai vendo o que funciona mais para a gente ou menos, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu corri e eu me senti mal no meio do treino. Aí eu falei, putz, eu comi menos do que normalmente eu como. E teve um dia que eu me senti perfeita e que eu correria até mais. Eu falei, caraca, e eu comi tal coisa e dormi bem. Então, todas essas coisas vão tendo relação. Quero saber o que você come antes do seu treino. Comenta aqui. E qualquer outra dúvida, também comenta, porque a gente vai fazendo outros vídeos para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Dica um tosse de leite. Não vale nada. Tá, não vale nada. Espero que no vídeo não apareça esse barulho. Deus! Deus! Por favor!